Hoje eu tô descontrolado Olha só! Vai subir o nela Hoje o baile tá lotado É tipo pique novela Deixa ela embrasada Passa o piru nela É o MC do Zinho que tá cantando pra ela Hoje o baile tá lotado Tá pique tipo novela Deixa ela embrasada Ele passou Passa o piru nela Passa o piru nela Esse é o Manu Tô Lima É o terror do YouTube E-e-e-e-e-e-nóis